Olá pessoal, sou Jaqueline Alves, repórter, jornalista e faço parte da equipe Revolução Web desde 2014. Eu tenho aqui um fato que eles me pediram para falar, para narrar para vocês, a minha experiência, foram várias, mas uma delas que me tocou bastante foi quando eu conheci a Cissa, aquela nossa baiana maravilhosa que fica ali na Praça 15. Então, quando eu estava, eu trabalhava em 2017, eu trabalhava em Niterói, então o meu translado era ida e vinda praticamente todos os dias. E sempre eu via ali alguns momentos, um cheiro muito bom, e aí teve um dia que eu voltar de Niterói, eu me deparei com uma manifestação popular muito grande. Então tinha jogos de capoeira, tinha uma festa, tinha várias coisas ali acontecendo, né? E aí eu vi aquele cheiro, eu fui até a barraquinha, cheguei lá, acabei conhecendo a Cissa, comi a comida dela, só que eu não pude conversar, né? Eu não tive esse momento. Então eu cheguei e fui, e fui embora, peguei e fui embora a minha comida. Cheguei passando alguns meses, um tempo, aí o pessoal da produção me passou uma pauta, né? Me pediu pra que eu ficasse no setor 1 e por ali tentasse fazer alguma coisa. E aí quando eu vi na lavagem das baianas, né? Na Sapucaí, eu vi que tinha uma aglomeração muito grande de imprensa, de pessoas, né? Ali, e aí quando eu olhei, eu vi assim, eu não reconheci não, no momento eu não reconheci. Ela tava tão bonita, mas tão bonita, com aquelas roupas, com aqueles adereços, sabe? Com aquelas plantas, abençoando todo mundo, conversando, um sorriso que não saía do rosto da Cissa o tempo todo. Então eu acabei conhecendo, conversando com ela, pedi pra que ela me concedesse uma entrevista, e ela prontamente me abraçou, me beijou, e aí que ela... Ela lembrou de mim, na verdade eu não tinha lembrado dela naquele momento, né? E aí a gente começou a conversar, eu falei, ah, é realmente e tal e tal. Mas ela me falou tantas coisas boas, que eu acho que uma pessoa que nunca viu umas às outras, abrir assim e falar, foi um grau de confiança muito grande que ela teve comigo. A minha entrevista ficou muito grande, e o pessoal da produção acabou, teve que cortar um pouco, né? Teve que fazer algumas edições, porque a matéria ficou muito grande. Mas ela teve uma confiança tão grande em mim, que eu consegui saber um pouquinho quem era a Cissa, o que ela fazia, como é que ela chegou até ali, na Praça 15, e por que ela nos alimenta até hoje, né? Então é um axé muito grande, uma energia muito grande, ela tem um coração enorme, maravilhoso, e é uma pessoa muito do bem. Então essa é uma das oportunidades, uma coisa muito singela que eu tô dividindo com vocês, mas além de várias experiências boas e ruins que eu também já tive, né? Mas eu preferi falar essa, porque essa me marcou, porque até hoje eu sempre passo lá, toda semana, ou 15, 15 dias, eu tô sempre indo no centro da cidade, e aí acabo indo lá com o meu acarajé, que é de praxe. Aquilo ali eu não deixo nunca mais. Também quero agradecer aqui o professor Sérgio e a professora Mary pela oportunidade, e mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês e de todos os meus colegas de trabalho, por mais 25 anos. Parabéns, muitas felicidades. Um beijo e obrigada. Tchau. Tchau.